Música Quem já tinha vindo no show? Ah, tem uma galera que tá aqui pela primeira vez Pra quem tá aqui pela primeira vez, espero que vocês tenham se divertido com a gente aqui hoje A todos vocês, muito obrigado por terem vindo Ah, a gente tem que entregar aqui Vai lá pra casa Porque tem filme ainda hoje aqui Muito obrigado do fundo do coração, gente Foi bom Que a gente possa aprender muito com esse momento que a gente tá passando Que a gente possa aprender a ter um olhar um pouco mais humanitário E que a gente possa enxergar o outro de uma forma muito melhor Muito obrigado por vocês terem vindo aqui Obrigado Obrigado Todas as canções, todos os figurinos e todas as coreografias que a gente apresentou aqui Não pertencem, pertencem a ele Eu só pego emprestado pra gente se divertir Mas eu tenho que devolver Muito obrigado por vocês terem vindo Façam todos um bom caminho pra casa E eu espero que a gente se veja de novo, tá bom? Muito obrigado, Piracicada Tchau 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 Tchau